O vale em flor da ponte Laura, um sorriso de criança Laura, nos cabelos uma flor Oh, Laura, como é linda a vida Oh, Laura, como é grande o amor Laura, que é da rosa dos cadeiros Laura, que é do vale sempre em flor Oh, Laura, que é do teu sorriso Oh, Laura, que é do nosso amor Oh, Laura, que é do teu sorriso 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 Legenda Adriana Zanotto